Leva? Não, eles que levam. Ah, sim, leva. Mas aí o Vavá saiu, meu Deus, e a gente ia ler o dele direto. É. E o quê? Hã? O que você falou direto? Que o Vavá saiu. Que o Vavá mais tinha. Que ele ia ler o dele direto. Aí ele saiu, e a gente pegava dele direto. E daí ficaram sem chocolate? Hã? Ficou faltando chocolate daí? Pô, que mal. O Vavá saiu qual semana? Bem pra final. Eu fui com ele. Foi? E era meu amigo, aí você foi com ele. Você saiu, você foi, na primeira, você foi pela casa ou pelo fazendeiro? Eu ia pela casa direto, eu era tipo igual você, assim. Um pouco. Pela casa você ia direto? Se eu não subisse de fazendeiro, eu ia toda semana pra roça. Mentira! Eu era danada na prova de fazendeiro, Vavá. Eu fui fazendeiro umas três vezes. Olha. Porque era a única chance que eu tinha pra descansar. É, é igual eu. Só que é o envelope aí, não dá, tipo, de a pessoa do nosso grupo que escolhe pra ir. Todo mundo tinha que ir. Eu não entendo de vocês. É. Porque o nosso ia três pra roça e um subia fazendeiro. Entendeu? Quando você achava que tava na pior, tinha uma luz no fundo do túnel. É, do túnel. É. Era bom. Já vem aí, Vavá. Então, mas eu chamei o Tiago pra conversar, porque às vezes eu tento até conversar com ele e eu vejo que ele meio assim, fica meio assim, sabe? Aí eu chamei pra falar que aquela vez eu botei nele e tudo, só que eu não tenho nenhuma, nada assim contra ele e tudo, que eu queria conviver bem com ele, que eu gosto de brincar com ele e tal, que se ele tivesse alguma picuinha comigo e tudo, mas que da minha parte tava zerado. Que às vezes eu tento e eu vejo que ele, entendeu? Mas acho que também que eu vou mudar por respeito, eu acho. Eu tô meio ensabiado, quem sabe? É, mas aí eu nem toquei nessa parte, sabe? Nem toquei. É, mas acho que deve ser meio que por isso também, nenhuma força, nenhuma aproximação por respeito. Ó o dano. É, mas... O que eu vou falar aqui? Sete pessoas hoje, igual a do pormento do Avatar. Estamos aqui hoje, sete pessoas. Não, igual a do pormento do Avatar. Eu estou aqui no meu modelito capa de chuva. Modelito capa de chuva Isis. Isis Gomes. Ó, tu pegou uma cor ontem, né? Cor, ó. Na tuas costas aqui, ó. Muito, negra, preta.